Conjunto andalusco e agora vai tentar resistir este livre para o Leicester City depois da falta de Iborra sobre Jamie Vardy e o golo do Leicester! Wes Morgan a marcar aos 27 minutos, é uma bola parada, cruzada através deste livre para a zona do segundo poste, onde aquele pesadão central jamaicano do Leicester City faz aqui explodir de alegria os adeptos no King Power Stadium, 1-0 para o Leicester City resultado que já é suficiente para colocar o campeão inglês na frente da eliminatória Mas é que o Morgan liberta-se do mercado no duel mais direto a bola é colocada pelo Mahrez com o pé esquerdo, portanto com a bola a fazer o arco, a fugir da baliza e o pormenor que eu ia destacar antes do livre ser batido era que o Sérgio Ricos talvez não tendo a melhor confiança para sair dos postes, podia criar aqui um pequeno problema à equipa do Sevilla na abordagem ao cruzamento e ele ficou sobre a linha de golo, o mercado deixou-se bater pelo Morgan e o Leicester está em vantagem na eliminatória O Morgan encosta a perna ali com as olhos fechados quando a bola está a viajar havia ali uma repetição que mostrava que ele ainda faz ali vira a cara, fecha quase os olhos e depois vê a bola a bola